Morreu o ator e argumentista Tozé Martinho aos 72 anos de idade. A informação foi avançada num primeiro momento pelas SIC Notícias. O ator foi levado para o hospital de Cascais depois de uma indisposição. Segundo fonte familiar confirmou, entretanto a lusa Tozé Martinho morreu devido a uma paragem cardiorrespiratória. O velório de Tozé Martinho terá início pelas 14 horas desta segunda-feira na Igreja da Ressurreição em Cascais, estando marcada uma missa de corpo presente para as 19 horas. O funeral, ainda sem hora definida, irá acontecer na terça-feira no Cemitério Municipal da Guia. Antônio José Baços de Oliveira Martinho já estava afastado da televisão há algum tempo. Ele sofreu uma queda aparatosa em novembro de 2019, sendo necessária uma intervenção cirúrgica. Nasceu em Lisboa, em dezembro de 1947, e estreou-se como ator no início da década de 1980, na primeira telenovela portuguesa Vila Faia. Filho da atriz e escritora Maria Tereza Ramalho, conhecido como Tareca, e irmão da escritora Ana Maria Magalhães. Tozé Martinho estreou-se na escrita de argumentos com a telenovela Palavras Cruzadas, exibida no final dos anos 80, onde além de co-autor, foi também ator. Seu pai era o médico Antônio Caetano de Oliveira Martinho. Era sobrinho da escritora Isabel da Nóbrega, que viveu em união de facto com José Saramago, antes do casamento deste com Pilar del Rio. Foi cavaleiro, tauromático, praticante, frequentou cursos de medicina veterinária e economia, sem, contudo, os concluir. Viria, posteriormente, a cursar direito, exercendo profissionalmente advocacia. Depois de uma notada participação em A Visita da Cornélia, em 1977, onde fazia par com sua mãe, Tareca, Tozé Martinho lançou-se profissionalmente como ator, dedicando-se mais tarde ao guionismo para a televisão. A sua carreira profissional como ator começa em Vila Faia, no ano de 1982. Como guionista, foi ator de Roseira Brava, de 1995, Vidas de Sal, de 1996, A Grande Aposta, 1997, Todo o Tempo do Mundo, 1999, Olhos de Água, 2001, Amanhecer, 2002, Deite Quase Tudo, 2005, A Outra, 2008. Produções em que também participou como ator. Entre as novelas acima mencionadas, séries e telefilmes, apareceu em mais de 20 produções televisivas. Nas novelas de que é autor, seleciona um grupo de atores habitual, composto por nomes como João Reis, Estrela Novaes, Cindy Felipe, Tareca, que é sua mãe, Fernanda Serrano e Enriqueta Maia. Para o cinema, participou em vários filmes estrangeiros. Em Portugal, foi dirigido por José Fonseca e Costa, em Sem Sombra de Pecado, de 1983. Foi diretor de produção na Sociedade Atlântida Studios, sediada em Cascais, durante 15 anos. E diretor de programas durante dois anos, na RTP, USA e Newark. Estação americana, dependente da RTP, que produz conteúdos para a comunidade portuguesa. Foi docente da Universidade Moderna de Lisboa, onde coordenou o curso livre de formação de atores e regeu as disciplinas de guionismo e técnica de televisão e cinema. Referindo mais a sua vida pessoal, foi casado com Ana Rita Mariano de Carvalho Louro, filha de Henrique Fernandes Louro e de sua mulher, Rita Trigoso de Carvalho, de quem tem uma filha e um filho. Casado também com Filipe Maria Novaes de Seabra Pereira, de quem tem um filho e um filho de Joana de Souza Araújo Montenegro Correia. Em 2018, o ator sofreu um AVC e não ficou totalmente recuperado, tendo passado a usar cadeiras de rodas para se movimentar. Em novembro de 2019, Tozé Martinho sofreu uma queda e teve de ser operado por ter partido o colo do fêmur. No dia 16 de fevereiro de 2020, Tozé Martinho foi levado para o Hospital de Cascais, depois de se ter sentido mal e acabou por falecer. A sua última aparição enquanto ator, na televisão, foi na série da RTP Sara, em 2018. A sua última aparição enquanto ator, na televisão, foi na série da RTP Sara, em 2018. Tchau, tchau, tchau.